O carioca Ricardo Gomes uniu duas paixões, a biologia marinha e a fotografia. Há 15 anos ele documenta o fundo do mar das praias de Ipanema e Copacabana aqui no Rio de Janeiro. Todo esse trabalho deu origem ao documentário Mar Urbano. Ricardo, o que te motivou a fazer o documentário Mar Urbano? Quais foram os seus objetivos? Conta um pouquinho da história desse projeto. A motivação maior mesmo foi mostrar também que a gente não está sozinho, né? Existe muita vida no mar, existem habitantes do Rio de Janeiro que são muito mais antigos do que a gente aqui nessa cidade. E nos tempos que a gente está vivendo hoje, tempos tão caóticos de poluição, de explosão demográfica, uma cidade com 10 milhões de habitantes, ninguém mais acredita que possa ainda existir vida no mar. E eu me senti fazendo uma coisa importante, de estar documentando o outro lado da história, né? Que a parte da poluição, de gente fazendo denúncia, a gente vê todo dia, né? Mas o carioca precisa saber também que o mar está vivo. O que a fauna marítima aqui do Rio de Janeiro ainda traz pra gente? O que ela ainda apresenta? O fundo do mar das praias de Cupacabana e Ipanema, por incrível que pareça, tem uma representatividade enorme da fauna marinha aqui do litoral do Rio de Janeiro. A gente encontra aqui facilmente, qualquer dia que você for mergulhar aqui nos costões da Praia do Arcoador, aqui em Ipanema, você consegue ver um polvo, uma garopa, cardumes de tainha, chareletes, anchovas. É uma fauna marinha muito rica, muito rica. E, infelizmente, a quantidade de água limpa tem diminuído ano após ano. Seria como se os cariocas tivessem, aqui no mar de Ipanema, uma floresta amazônica submersa, que fica visível apenas em poucos dias do ano. Nos outros dias a água fica meio turva, meio amarronzada, e o carioca acha que o mar já está morto. O carioca acha que é uma floresta que já foi desmatada. Quando na realidade não. Quando a água fica limpa, a gente vê que essa floresta amazônica submersa está viva, está pulsando, está cheia de vidro. A maioria dos mergulhos que eu fiz para concluir o documentário Mar Urbano foi feita ao longo do emissário submarino de Ipanema, que foi construído na década de 70 para ser uma solução de saneamento aqui da Zona Sul. E, naquela época, não existia uma legislação ambiental que obrigasse a ser feito um tratamento primário do esgoto. E, hoje, o esgoto salta praticamente in natura, a três quilômetros da praia. Ele só tem um sistema de gradeamento, onde tudo que é maior do que uma bola de tênis fica retido por um sistema de gradeamento. Mas, enfim, menor do que uma bola de tênis tem muita coisa, muito cotonete, absorvente, tudo isso vai parar no mar. Então, os mergulhos que eu fiz para o documentário Mar Urbano, eu fui nadando em cima do emissário, com um tanque de mergulho, e filmando essa fauna marinha que vive em volta do emissário. E é meio que um dilema, justamente o tubo que leva o esgoto para o meio do mar está cheio de vida em volta. Você acha que ainda falta muita consciência em relação a isso, para que essa fauna ainda seja mais preservada? O documentário Mar Urbano levanta uma questão muito importante, que é preciso conhecer para amar e querer preservar. A intenção maior que eu tive com esse filme foi mostrar para o carioca que existe vida no mar do Rio. Para ele pensar duas vezes, antes de deixar o lixo na praia, para ele se mobilizar, né? Quando for fazer uma pressão com as autoridades, para que se faça o saneamento, o tratamento primário do esgoto que é lançado na Zona Sul. O documentário está pronto, 15 anos de trabalho, agora você tem uma estratégia bastante interessante para o lançamento desse filme, né? Quais são os seus objetivos a partir de agora? O filme ficou pronto e a minha estratégia de lançamento, já que eu consegui financiar o filme com recursos próprios, né? Eu queria lançar o filme no mesmo dia em todos os colégios municipais, estaduais e particulares do Rio de Janeiro. Criar um dia de uma consciência do mar e plantar uma semente nas bases, né? Que essa geração que vem agora possa efetivamente saber que existe essa vida toda e crescer sabendo disso e que eles consigam fazer o que a gente não está conseguindo hoje, né?